Índia Atelier Arte Reborn Bom, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço a soluçãozinha pra moldar os sapatos, tá bom? Pra eles ficarem assim, ó, arrumadinhos, ó, como eles ficam Não ficam duros, ficam arrumadinhos Quando a gente não tem isso aqui, esse moldezinho pra apresentar, né, pra tirar foto, fica melhor Então eu vou ensinar pra vocês hoje essa soluçãozinha O que é que nós vamos precisar? Um local forrado com plástico, certo? Pra não fazer uma meleira no local que você vai trabalhar Álcool, tá bom? Amaciante da sua preferência Aí você olha o cheirinho, olha a cor A cor não vai interferir, certo? O cheirinho que você... Porque ele vai ficar um pouco na... Depois ele sai, mas vai ficar E água, tá? Vamos ver aqui o que a gente vai precisar Uma vasilhinha pra gente mexer Uma colherinha ou qualquer coisa Eu vou usar essa espátula É um copinho medida Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse Vai depender do quanto você vai precisar, tá bom? E um borrifador, um vasinho com borrifador Eu vou usar esse Porque como eu agora tô fazendo pouco sapatinho Quer dizer, pouco vírgula Mas eu vou usar poucos Então eu vou botar Esse frasquinho aqui eu já... Eu uso nas minhas... Nos meus enxovais, né? Pra botar perfume Pra botar solução pro cabelo Com o tempo eu vou ensinando tudo Então vamos lá São proporções iguais Eu vou usar essa pequenininha Por causa da quantidade Então aqui vai, ó Um copinho Tá? Mesma medida De álcool A mesma medida de amaciante Vamos lá Ó Simples, simples Tá bom? Tá bom? E a mesma medida de água Ó Eu já tenho um vídeo mostrando como moldar o sapatinho Então eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo pra não ficar longo Então eu venho aqui A mesma medida que eu já fiz E, ó Mexo E coloco na meu spray Pode ser esse tipo de spray Ou pode ser do outro maiorzinho de roupa Tá? Pronto Ó Um borrifadorzinho Aí aqui Já tá pronto Este aí já tá pronto Espero que tenham gostado dessa dica Tá bom? Vejam os outros vídeos que eu tô fazendo Sobre sapatinhos Sobre sapatinhos Sobre essas peças E Deixe seu like Se inscreva no canal Tá bom? Que eu vou postando vídeo Aos poucos Tá? Olha que coisa mais linda Esses sapatos Eu fico apaixonada Esses são poucos maiores Mas eu tenho um sapatinho pequenininho também de boneca Tá? Beijos de luz Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau